É muito gostoso acompanhar o movimento, o sucesso e principalmente fazer parceria com uma empresa como a Proge Pisas. Porque eles têm movimento de segunda a segunda direto. Dia dos Pais, então, foi uma loucura aqui, né, Ivo? Foi sucesso, sucesso total. No Dia dos Pais, a loja nós tivemos quase da senha para entrar. Ai, que gostoso! E aqui ele consegue ter novidades, porque olha, este carpete de madeira que a gente está passando, Lami, 10 milímetros de espessura, só você tem? 10 milímetros de espessura. O mais importante, este piso aqui, ele tem capa de 1,1 de madeira maciça e ele pode ser raspado duas vezes. Um detalhe, é o primeiro carpete de madeira do Brasil que pode ser raspado e aproveitado. Acabou aquele negócio, arranhou e joga fora. Pode ser reaproveitado. É o primeiro carpete de madeira que pode ser feito isso. 10 milímetros a partir de quanto? 26,90 m² colocado e 3 pagamentos de acréscimo. Não vamos perder venda, vem para cá, vamos negociar condição de pagamento. Você não tem entrada, vamos fazer o que der para fazer. E vocês estão vendo agora as imagens do depósito, olha a quantidade que ele tem para te vender, para estar negociando, para fazer um ótimo negócio. Como ele falou, você não vai perder a tua chance aqui. Eu vou falar agora desse piso iluminado, que é aquele piso de alta resistência. Piso iluminado de alta resistência para ambiente comercial, a partir de R$ 29,90 m² colocado em 3 pagamentos sem acréscimo. E tem mais um precinho aqui para vocês, que é este carpete de madeira aqui. Está novo piso, 4 milímetros, continua em oferta, R$ 19,90 m² colocado, em 3 vezes sem acréscimo, vem correndo, está acabando. E tem muito, muito mais. Aliás, aqui o showroom de persianas está super legal e olha a exclusividade ali com a Disney, não é mesmo? Essa daí é a persiana Carton Flex, da Verti Lux, é uma grande concorrente de uma grande empresa no Brasil e é exclusivo também. Rua da Independência, 793 do telefone. 274-5336 e 279-9879. De segunda a segunda? Das 9h às 18h30, sábado e domingo das 9h às 18h30. Proje Piso. Não perca essa.